Facilitando Elden Ring vídeo de boss fight Agora o bagulho vai ficar louco E aí chat, tudo bem? Segundo boss do game, segunda boss fight Muito dificinha Ah, essa é muito dificinha, mano Eu apoiei bastante Mas a gente tá com um personagem muito forte Então ele vai ser fácil de fazer Que é o astrólogo, mano É muito forte, moleque Mas enfim, mano, e aí, tudo bem? Ó, se você tá perdido, tem o link no topo da descrição Estão todos os episódios do Facilitando Elden Ring Pra você assistir esse vídeo Seria muito legal que você visse o primeiro vídeo do Facilitando Porque eu fiz a primeira rota, expliquei minha build e tudo mais, tá lá E você visse o último vídeo Que eu ensinei a liberar todos os TPs principais aqui do castelo, tá? E aí no vídeo de hoje A gente vai enfrentar a boss fight desse castelo Que não é fácil Eu nem lembro o nome do boss Mas tá no título aí Mas antes eu vou ensinar pra vocês um esquema pra facilitar Esse esquema é independente da sua classe Que é o companion dessa luta, tá? É importante você ter um companion Às vezes a luta é muito difícil Tem um pessoal que não tá usando o companion pra nada Mas esse aqui é até parte da loro com o companion Então é bem legal de liberar, tá? E não é muito difícil também Bom, primeiro de tudo Você vai sair aqui fora Tem essa galerite aqui, né? E aí o que a gente vai fazer com essa galerite? A gente vai chegar aqui, ó E vai já dar aquele sumãozinho Só pra ele ajudar É bem fácil, tá? Foca as suas duas primeiras magias Naquele boneco ali da direita Opa, muito longe, hein? Pera aí Posquei Beleza E aí vamos provocar o grandão aqui Certo? Ele vai vir pra cima de você Pode ficar aqui um tempo Pode jogar bastante magia Quando ele vier Tomar um pouco de cuidado só, tá? Ele vai vir Beleza Tomou o stunzão Pode arregaçar Ó, ele vai puxar a espada Ele vai vir com tudo, ó Engraçado, ó Deixa Ah, não vai vir, não vai vir Emocionou, foda Vai cair antes de vir Ou vai vir Vem, vem, caralho Aí, ó Ele vai vir Ele vai bater a cabeça, ó Ele bate a cabeça É muito burro, mano Tá suado Beleza Tá morto Passo, né? Não tem muito segredo aqui E ele não passa dessa parede, tá? Só que ele tem uns ataques à distância Então fica meio, tipo, longinho Só por garantia, tá? Beleza Aqui você vai passar Tem mais um inimiguinho ali embaixo Sem segredos Já entendeu como é que é Duas magiazinhas nele Dependendo da sua classe, né? Ok Você vai avançar por aqui Você vai pegar Esse canto aqui, ó Tem um item lá no fundo Tá? Tem ali atrás, ó Só ir lá Que vai ter um item ali Mas o mais importante mesmo É você pegar A semente dourada Que vai estar aqui debaixo Pra você ter mais um frasco, né? De vida E você vai precisar Os inimigos ali estão de costas Isso é importante Porque no final Eu vou ensinar vocês a usar A bênção desse bosque É bem legal Aqui dentro Tem essa mina, tá? Ela vai ter matado Esse maluco Aí, ó Essa cena E você vai conversar com ela E ela, ó Se você for desafiar o Gotrik Me chame Os ventos estão impuros Com os atos dele Tenho certeza que meu pai Permitiria que eu ajudasse na luta Conversa com ela Até acabar os diálogos, né? Beleza Pati, pra que você fez isso? Porque ela é a companion da luta Você vai recuar tudo Tá bom? Ah, vai Suave, hein, mano Depois eu te ensino O que você vai fazer ali na frente Porque ali na frente também Ali é difícil e importante, tá? Mas é só no final da boss fight A gente tem que vencer o boss Eu falei no último vídeo Explora com calma Grinda com calma O vídeo aqui é mais focado Eu faço direto Pra mostrar pra vocês Que, mano Eu não vou fazer o bagulho Quarenta vezes E fingir Que eu tô dando dica Tá ligado? Eu tô fazendo E tô utilizando as dicas Que eu mesmo tô dando Certo? Então, frascão Vamos adicionar uma carga a ele Acho que é só o que dá, né? Deixa eu ver se eu tenho Não tenho também nenhuma lágrima Ok Subi de nível Eu vou dar ali um intzão Mentira Eu vou dar um Vou dar um vit E eu vou dar um tenacity Eu preciso upar Mesmo sendo full int A minha build Beleza Nossa, 2k Meu amigo, 2k E eu vou gastar Foda-se Aqui tá o summon da mina Mano Eu honestamente recomendo Que você vá com ela Tá? Você pode tentar ir sem Mas eu recomendo Que você vá com ela Que ela é braba Você pode já entrar Ou pode esperar ela invocar Já prepara Eu usei aqui O... A... A água viva Tá? De novo Ela é bem forte Tá? Enfim Já dá uma segurada no bicho Aí Beleza Spawnou 2 machados Braba Vamos atravessar a colina Ah, primeiro tem que... Primeira vez, caralho Esquecido Esse boss é legal Monstro Ah, vou mostrar Vai Se não quiser Vê, você pula Ó, um dragão morto Que foda Esse boss é muito Carboquim Ó Tá maluco Vai ser difícil É possível que eu morra Algumas vezes, tá? Primeira vez que eu vou estar com ele Com esse meu boneco Eu sei que vai dar certo Maneiro, 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 maneiro Eu sei Beleza Já puxa Água viva Cara Ele é um boss de fogo Tá? Acho que esse é o primeiro critério Que eu preciso falar pra você aí Ele ataca a muita distância Ele é bem rápido Você vai ter que usar esquiva Ele machuca bem Como vocês podem ver Corri Em dois hits É isso É bom que vocês estejam cientes Do tamanho do pepino Que a gente vai enfrentar aqui agora Tá? Porque é um belo de um pepino É uma bela de uma treta Mas tudo bem Também teve a cutscene Sempre é ruim na entrada da cutscene Porque você não consegue fazer o summon Na hora certa E tudo mais, né? Mas tudo bem Vamos lá Vamos fazer o summon da mina Deixa eu ver Tá certo aqui Beleza A princípio Prasco de vida Vambora É mais chatinha É mais chatinha Não tem o que fazer, né, mano? Vai ficando difícil O que é muito bom, tá? Os bosses principais Tem que ser difíceis mesmo Deixa ele lurar na galera ali Eu não quero ele Em cima de mim, não Beleza A mina não chegou, né? Chegou agora Mano, mantenha a distância, tá, guys? Ele tem uns ataques em área muito chato E quando ele vem pra cima de você Se você estiver longe Você pelo menos vai ter um belo prazo Pra se preparar, né? Esse boss tem duas fases também Né? Como o primeiro Olha que pariu Ó Pega longe os ataques dele É foda, mano O bicho é embaçado Quando ele lurar em você, mano Para de dar magia E só foca em esquivar, tá ligado? Beleza Derrubamos o primeiro passo dele Ele tá O que ele tá fazendo neste exato momento Vocês vão ver Olha que pica Ele se bateu com o machado Tchau Tchau Ah, truestes dragões... Lend me a sua força. Mano, muito foda, né? Muito foda, você tá maluco, é muito pica, para. Beleza, mano, vamos esperar ele. Ele vai dar esses ataques de fogo, você vai ter que esquivar desse ataque. Esse é o não chato de desviar, inclusive, viu? Aí, ó. Fica longe, mano. Fica longe, o bicho machuca muito, mano. O bicho machuca muito, mano. Deixa eu dar uma dica, que eu acabei de pensar, inclusive. Essa aqui eu não planejei antes, não. Mas mantenha a sua barra verde sempre na... Olha, esse ataque dele é insuportável. Você precisa estar longe, precisa sobreviver. Ó, esse é chato demais também. Mano, se pegar, eu tomo. Eu acho que esse aí vai ser hit kill. Ah, agora ele vai jogar fogo, olha. Tá vendo que eu tô vivo? Eu tô vivo só porque eu tô mantendo a distância, né? Hum, gastei toda a minha barra verde aí. Não deveria, mas tudo bem. Ah, sobrevivi, beleza. Milagre. Acho que a minha roupa dá defesa de magia, né? E no físico ele precisa de um hit. No mágico, acho que ele precisa demais. Mano, essa aqui é só a distância, filhão. Paguei, não vou ser o que eu vou finalizar ele, mas... Agora vai, hein? Tá morto. Esse chefe ainda dá pra facilitar, rapazes. Eu estou preso na live no terceiro boss. Eu não sei se eu vou conseguir facilitar. Mas tudo bem. Foda, né, mano? Esse é irado, mano. Ô, físico aqui se fode. Eu matei ele no físico, foi muito foda. Bom, você vai ganhar a grande runa de Godric. E você vai ganhar a lembrança do enxertado. Eu fiz cagada com essa lembrança do enxertado, tá? Então guarde ela. Não use ela nem a pau, tá? Eu não sei o porquê. Mas eu sei que você não deve usá-la. Eu vou, a gente vai descobrir junto, na verdade. Beleza. A gente vai ativar esse shrine. A gente vai finalizar essa batalha. E aí você tem agora uma grande runa. A grande runa é um boost diferente no jogo. Aqui é bem legal. Sabe aquele cara aqui no último vídeo? Que se você não viu, você vai estar perdido. Mas ele ajudou a gente a entrar no castelo. Ele tá pisando na cabeça do Lord. Aqui você vai ter a saídinha, tá? Então já tá aqui a marcação do Godric que o enxertado. Essa é a sua saída. Você vai seguir o caminho agora e seguir pro resto do jogo. Agora isso não é interessante pra gente, tá? Por que isso não é interessante pra gente? Agora a gente tem um negócio um pouco difícil pra fazer. Esse aqui vai ser mais difícil do que o boss. Que é ativar essa grande runa. Eu já vou colocar isso tudo no mesmo vídeo. Pra você deixar o seu like, o seu comentário. E compartilhar com seus amigos falando. Vamos jogar o The Ring que o Patife tá ensinando tudo, tá? É isso. Ai, mano. Essa lutinha aqui vai ser chata. Na verdade. Mas tudo bem. Vamos lá. Mais uma vez ganhando esses bichos. Isso aqui é fácil, na verdade. Esse caminho é muito chato. Porque, mano, tem muito inimigo muito forte, tá? Mas tudo bem. Vamos rapidão. Atacar o burro, ó o burro, ó o burro, ó o burro, ó o burro. Vem, burro, vai. Não dá tempo pro burro. Não dá tempo pro burro. Tá morrendo antes de ser burro. Vamos lá. Beleza. Mais dois inimiguinhos mortos. Looting. Caralho. Porque eles estão dando bastante loot, mano. O grind de loot aqui é bem bom. Tá, manos. Agora é o seguinte. A gente vai ter que passar por uma porrada de inimigo de costas pra gente, tá? E eles são fortes. Eles são chatos, mano. Por exemplo, eu acho que eu vou tentar, inclusive, matar esse pássaro pra ver se... Puta, pior que eu tô com 18k de XP. Ai, meu Deus. Cara, isso aqui é muito chato de fazer. E eu fiz uma vez só. Então, tipo, a gente vai meio que aprender juntos. Ai, eu não vou... Ai, eu vou ter que sentar pra usar essas runas. Caralho, é 18k de runa, mano. Pera aí, chat. Eu vou ter que dar um corte aqui, mas... Só pra usar essas runas e matar esse bicho de novo. Segura aí que vai ser importante o que eu vou fazer. Beleza, mano. Deixa eu limpar aqui de novo. Já gastei os pontinhos. Fiz os upgrades. Let's go. É porque, mano, também eu não... Apesar de, né, de a gente estar fazendo do modo easy aqui, os upgrades são fundamentais pra você conseguir, de fato, manter o jogo fácil, tá ligado? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou ter que matar esses periquitos chatos aqui. Eu vou tentar usar o máximo de distância possível. O modelo tá com esses passos, vocês já devem ter percebido, né? Eu acho eles muito, muito, muito nojentos, mano. Agora, por exemplo, eu tenho... Ai, esse aqui. Esse é o comédio que eu quero matar. Mais perdido que não sei o quê. Tem que matar mais esse pássaro. Beleza. Puta, posso falar? Tinha um caminho melhor, hein, mano. Não precisava ter matado esses bichos aqui, não. Você podia ter vindo daquele ali de baixo. Acabei de lembrar. Mas tudo bem, não tem problema. Você vai meio que repetir o caminho que a gente já fez. Só que você vai fazer o caminho por baixo agora, tá? Uma parada que até dá pra fazer, que eu não tinha tentado naquela hora, é puxar o pichão aqui. Só pra ele causar decisão, é, é, distração. E a gente vai passar correndo, tá? Desses trechos aqui. É um trecho que, mano... Olha o tanto de inimigo que tem aqui. Eles estão nessas bestas. Aquele golem ali atrás é insuportável. Então o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Ponto. Tem que ser meio rápido, porque os caras de trás, eles vão encher o saco. Vocês vão ver que eu já tô sem lágrima, né? Mas eu acho que aqui ainda agora dá pra fazer correndo. Esses caras vão atirar muito... Ah, vão atirar muito em você. Tá. Agora o que a gente quer fazer aqui, eu vou ter que fazer correndo, tá? Não vai ter outro jeito. Eu acho que eu até consigo fazer o meu summon aqui. Mano, só corre, filho. Aqui pula bem pelo cantinho, porque tem um bicho gigante ali, muito difícil de matar, que é aquele leão. E ele vem aqui pra dentro, ele te persegue. Então não lura esse bicho de jeito nenhum. Lurei. Caralho. Ah, ele não vem aqui pra dentro não. Pode dispar. Beleza. Arruchadíssimo. Você decorou o caminho? Se você não conseguir decorar o caminho, volta e faz ele em slow motion, tá? É chato, é difícil. E agora vai ter mais um momento aqui muito crítico, tá? Beleza. Você quer atravessar essa ponte, mano. Mas não é uma ponte comum. Não é uma ponte tranquila. Não é uma ponte de boa. É uma ponte embaçada, mano. Mas vamos lá. Pegamos um talismã de draco elétrico. É bom você pegar. E vamos seguindo por aqui. Mano, aqui, meu irmão. Sebo nas canelas. Só vai. Não para, tá? Porque esses bichos são muito chatos. Eles são muito fortes. Eles têm muita vida. Eu não tentei matar eles de astrólogo. Talvez fique mais fácil. Mas com o meu paladino não rola, tá? Ele demora um bom tempo pra levantar. Mas o alcance deles é gigantesco. E o pior nem é isso. O alcance do machado é grande. Mas o daquele arco, meu amigo. Não existe, tá? Não existe. Esse maluco é o maior sniper da história. Moleque, eu desviei direitinho. E ali, ó. Tá o lugar que você tem que chegar. Eu sei que eu fiz parecer fácil, tá? Mas não é. Foi. Beleza. Fizemos a parte difícil. Facilitando a Elden Ring. Parece fácil? Talvez. Foi fácil? Não foi. Da primeira vez, então, nem se fala, né, rapaziada? Da primeira vez, meu amigo. Isso aqui foi uma dor. Uma dor. Beleza. Vamos colar na Torre Divina de Lingrave. Eu não lembro se tem direito. Eu acho que não. É que a gente tá tranquilo. Faz certeza que aqui a gente tá tranquilo. Beleza. Corremos pro meio do negócio. Pisa no Berago Neves. Isso aqui só. Ixi, agora sobe. Vou beber uma água. E agora sobe. Sobe porque essa torre é alta. Aí, aproveitando que agora a gente tá subindo. Sobe os likes também. Desce ali. Dá um likezão. Compartilha. Mano, essa área tá dando trabalho, viu? Mas tá gostoso. Esse jogo é bom demais. Puta aí que pariu. Tempo d'água, certo? Beleza. Corremos pra cá. Eu não lembro real se tem inimigos aqui. Espero que não. Tem um lugar pra se ativar aqui. O que que é isso aqui, tá? Pô, vamos explicar de lore também. A gente veio descobrir isso na marra, na live. Mas resumidamente, mano. Aquele grande selo. O que a gente tá vindo fazer aqui? Lembra aquele grande selo que o bicho dropou? Que é isso aqui. A grande runa de Godric. A grande runa, desprovida de qualquer bênção. Você coloca aqui, ó. E ela aparece ali. Restaure seu poder perdido na torre divina de Lingrave. Estamos em Lingrave, certo? Lingrave. E aqui é a torre divina de Lingrave, tá? Então, resumidamente, é isso que estamos fazendo. A gente subiu a torre divina de Lingrave pra ativar a grande runa do Godric. 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 Beleza. Você vai vir aqui nesse negócio. Você vai clicar nele. E agora você vai liberar a grande runa de vida de Godric. O que que eu recomendo? Volta lá, continue explorando aquele castelo. Grinda, farma, mata bicho, mata aquele troll gigante. Mata tudo, tá? Vai ganhar XP. Porque agora o próximo boss é muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo do próximo boss, tá? É real. Não sei se eu vou conseguir. Até porque é um boss que resiste à magia. É, eu sei. A gente vai conversar lá. Bom, beleza. Voltamos pra mesa redonda. Por que é pra Tiff? Porque essa porta agora está aberta. E aqui atrás está a nossa velha amiga, leitura de mão. Se você viu o vídeo 1, você sabe de onde ela é, né? E aí, eu não sei o que vai acontecer agora. O que acontece? Peraí, ela fala muito. Ela fala muito. Ela fala muito. Não é legal? Ela fala muito. Beleza. Ó, você tem aqui no seu inventário a lembrança do enxertado. Se você der usar nesse item, você vai ganhar 20 mil de runas, tá? Mas eu não quero esses 20 mil. Porque aparentemente, ela faz alguma coisa com esse bagulho. E eu estou empolgadão pra saber o que ela faz com esse bagulho. Receber o poder de lembrança. No menu de poder, você pode tirar poderes heróicos de memória. Cada memória pode fornecer um poder. Uma vez que for reivindicado, a memória é perdida. Tome o poder do seu nome através da leitura de dedos. Seu poder pode ser um homem... Ah, não fala, mano. Ah, ele libera o machado do Godric. Nossa, eu já estou muito triste. Eu perdi isso no meu personagem da live. Eu estou muito triste. Eu posso pegar o machado ou o dragão? Nossa, mano. Esse machado no meu personagem ia ser incrível. Ou o dragão enxertado. Porra, mas precisa de força. Ah, mas caralho. Eu não consigo usar nada, né? O braço de dragão. O dragão enxertado. E o machado de Godric. Que é pica, velho. Mas eu não teria nunca 22 de destreza no meu personagem. Ah, então eu não ia usar pra nada. Gastar lembrança e duas mil runas para receber o dragão enxertado. Mano, então. Puta bagulho da hora. Puta item maneiro. Caralho, mano. Eu no máximo usaria esse aqui. Eu pegaria o dragão enxertado. Engraçado, mano. Eu assumo a forma de um pequeno dragão. Com presas afiadas surgindo no pune. Quando sai de um viduzo, dividindo um pequeno dragão. Eu lanço no ar, cuspindo fogo. Caralho. Bom, vou pegar. É isso. Siga em frente. Olha ele para o lado. E ele tá aqui, ó. Eu nem posso usar ele direito. Porque eu não tenho os stats. Olha, ó. Porra, é maneiro. É maneiro, é maneiro. Vou ver o que ele faz. É legal, é legal. Bonitinho. Eu não sei o que ele faz, mano. Mas enfim, eu perdi isso no meu personagem principal. Porque eu sou burro. Olha, chat. Sério. Eu faço a cagada no meu jogo. E ajudo você no seu. É brincadeira, né? Ah, caralho. Maneiro. Deixa eu segurar ele com as duas mãos. Aqui. Mas não. Talvez eu tenha que colocar ele na mão. Ah, eu não posso. Porque eu não tenho as skills suficientes. Pode pá, né? É, eu não posso, mano. Pô, que bad. Caralho, mas ele abre a boquinha em tudo. Porra, puta arma legal. Caralho, cacete, velho. Ó. Ah, mano, maneiro. E é aqui que a gente vai terminando esse vídeo, senhoras e senhores. Primeiro vídeo, exploramos o castelo. Segundo vídeo, matamos o boss. E eu já ensinei você a não fazer cagada que nem eu. Certo? Se você gostou, deixa o seu like. Eu acho que eu mereço. Porque eu não tô vendo ninguém fazendo isso aqui no Brasil. Só eu. Tô gastando muitas horas da minha vida pra fazer isso. Mas tá sendo legal demais. Tô me divertindo muito. Meus amores. Um beijo. Fiquem bem. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima. É nóis. E tchau. Tchau.